O sol nascerá. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, é de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, é de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. O sol nascerá. Composição de Cartola e Elton Medeiros. Para quem ainda não sabe, Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi compositor, cantor, poeta e violonista brasileiro. Nascido em 11 de outubro de 1908, no Catete, Rio de Janeiro, e falecido em 30 de novembro de 1980, no Rio de Janeiro, RJ. Elton Antônio Medeiros foi um compositor, cantor, produtor musical e radialista brasileiro. Nascido em 22 de julho de 1930, no Rio de Janeiro, RJ. E falecido em 4 de setembro de 2019, também no Rio de Janeiro, RJ. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Gosta também dessa canção? Então curta, compartilhe, comente. Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Música, política, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo o que consome.